Para fazer esse arranjo, o que você vai precisar são esses quatro buquês de folhas de orquídea. Tem uns brotinhos e olha só, você pode até movimentar eles caso você queira. E ele é um tipo de arranjo, o que eu falo, os verdes cabem em qualquer espaço, sempre. Seja empresa, residência, onde você quiser. Eu tenho quatro deste. Eu peguei a espuma floral. Lembre que eu sempre digo, guarde retalhos de espuma floral para que você complete seu vaso. Eu vou utilizar um retalho da minha espuma floral. Só que ela está um pouquinho mais alta, então eu vou cortar. Pronto. Eu já cortei. Aí sempre eu coloco a cola no fundo do vaso. Para que ela não se movimente depois. E os retalhos que você usou, que você cortou de outros espumas florais, de outros arranjos, você vai completando. Segura essa que você colou para evitar que ela se descole, porque você acabou de colocar a cola. E daí você procura retalhos. E você vai completando para deixar o mais travadinha possível. Agora o que você faz, coloca a cola aqui em cima. Deixa eu pegar mais cola. Deixa eu pegar mais cola. E aí E aí Já colei. Agora, você vai colocar os buquês, tem essa raiz. A raiz sempre vai ficar do lado externo. Coloque no mais meio possível. Aqui você gruda. Eu coloquei eles em três, um do lado do outro. E este eu vou colocar aqui atrás. Eu não fiz lado a lado. Eu fiz uma camada, três e mais dois. E daí você pode mexer com esse daqui, mudar, enrolar. Você vê só, é um arranjo super simples de fazer. Dá um toquezinho bem especial, esses detalhes. E vai para qualquer ambiente. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Depois me diga aí o que você achou. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.